Aqui a preparação de uma cobertura com as telhas de policarbonato Clique da PoliSolution. Aqui, estrutura de alumínio retrátil, preparada através de roldanas para receber então as telhas Clique da PoliSolution. É incrível o sistema, telhas leve, fácil de montar, transparência, beleza e conforto. Clique da PoliSolution. Clique da PoliSolution. Clique da PoliSolution. Aí a cobertura de policarbonato com as telhas Clique da PoliSolution. Dois carros laterais, observe, fica muito livre, telhas Clique por cristal. Fica muito bonito, desliza facilmente. Procure o seu profissional e faça a cobertura com as telhas de policarbonato Clique. Olha como fica, aqui ainda em finalização do trabalho, pode ser motorizada também, fale com o seu profissional e fica muito bonito. Olha só, fundo do sobrado, aproveitamento total. Lá uma churrasqueira ao fundo e aqui você aproveita todo o espaço com as telhas Clique cor cristal. Muita luz, proteção UV, 10 anos de garantia contra os raios ultravioleta. Não amarela as coisas que ficam embaixo. Isso é muito importante para você. Telhas de policarbonato Clique é na PoliSolution. Venha para cá você também. Tchau. 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 E aqui uma cobertura com as telhas de policarbonato Clique, olhando na parte de cima. Fica muito bonito na cor cristal. E ali dois carros laterais. Fechando agora, mostrando para você como fica livre. Um trabalho maravilhoso, desliza fácil, super leve, garantido em 10 anos contra os raios ultravioleta. É isso aí, calha nas laterais. Muito bacana. É isso aí. Telha de policarbonato Clique é na PoliSolution. E aí E aí E aí Obrigado.